A construção do canal Mar Branco Báltico era um sonho para os russos desde o período czarista. Esse canal foi construído no governo de Stalin, com a utilização de mão de obra escrava dos gulags. Como foi essa construção e a propaganda em cima disso, nós vamos conversar hoje. O que eram os gulags soviéticos? Gulag é uma sigla em russo que significa administração central dos campos. E eram os campos de trabalhos forçados do período soviético. As condições, pessoal, eram horríveis. Tem vários vídeos aqui no canal sobre os gulags. Eu sugiro o vídeo Primeiro Gulag Soviético, Solovic ou Solovinsky, que tinha esses dois nomes. E também o vídeo Contos de Colimá, do Varlan Tchalamov. O Varlan era sobrevivente do gulag de Colimá, que era o maior dos gulags. Então, pessoal, os primeiros planos para a construção do canal Mar Branco Báltico tinham sido traçados no século XVIII. Esse projeto era bastante ambicioso, pois o canal se estenderia a 227 quilômetros e necessitava de 5 diques e 19 comportas. Os planejadores soviéticos desejavam construí-lo utilizando o mínimo possível de tecnologia numa região boreal e praticamente pré-industrial na época. Segundo Maxime Gorky, era uma terra de incógnita, porque não havia sido devidamente explorada. Stalin desejava um triunfo tecnológico, algo que os czares não haviam conseguido. Ele exigiu que o canal fosse construído em 20 meses e, quando estivesse concluído, deveria levar seu nome. O próprio Stalin exigiu também que o canal fosse construído com mão de obra escrava dos gulags. O arquipélago de Solovic, onde foi construído o primeiro gulag, foi o principal local fornecedor de mão de obra. O trabalho foi dirigido por Naftali Frenkel, que havia sido um prisioneiro de Solovic. Naftali Frenkel organizou tão bem o gulag de Solovic que acabou se tornando um administrador dos campos de concentração soviéticos. Eu trato disso no vídeo, o primeiro gulag, o primeiro gulag soviético, Solovic. Segundo a memória dos sobreviventes, o caos acompanhou a construção do canal. Os zekes, zekes significa prisioneiros, utilizavam madeira, areia e pedras, porque não tinha metal e nem cimento. Durante 21 meses, trabalharam no projeto aproximadamente 170 mil prisioneiros. A tecnologia era muito escassa e até automóveis eram raros. O chefe da OGPU, futura NKVD e KGB depois, era o Iagoda. Ele tentou melhorar as condições de vida dos prisioneiros que estavam trabalhando ali no canal, tá? Para que a construção fosse mais rápida, mas não melhorou muita coisa não, pessoal. Muitos prisioneiros morriam devido às condições tenebrosas, né? E também morriam de acidente de trabalho. Assim, outros prisioneiros eram trazidos e muitas das vezes não havia nem barracões para essas pessoas, tá? E, nisso, muitos prisioneiros morriam de frio. Segundo algumas fontes, cerca de 25 mil prisioneiros morreram. E essa cifra, pessoal, não inclui aqueles que sofreram de acidentes e morreram de alguma doença devido ao trabalho duro na construção desse canal. Então, o número é muito maior, tá? Nas reuniões do Partido Comunista de Belbal-Tlag, em agosto de 1943, foi relatado o problema das cozinhas sujas, a má organização dos alimentos e o caso de escorbuto. Mas nada foi feito. A maioria das cartas e dos informes escritos pelos diretores do projeto transmitiam o medo que eles sentiam. Lembrando que Stalin havia determinado que a construção se desse em 20 meses. E a vida dessas pessoas dependia disso. Se elas não cumprissem, isso elas morreriam. Tanto os prisioneiros quanto os líderes também. Assim, os chefes começaram a promover a competição entre trabalhadores. Eles começaram a promover a rivalidade entre os próprios ex. Como? Bom, os melhores trabalhadores recebiam as melhores comidas. E havia cartazes falando assim, pessoal, abre aspas. Para os melhores trabalhadores, a melhor comida. Os ex, considerados com baixo rendimento, se sentavam abaixo de cartazes que diziam, abre aspas. Aqui se come a pior comida. Os retardatários, os preguiçosos e os vagabundos. Então, os soviéticos começavam a fazer assédio moral. Lembrando, pessoal, que eles estavam em um sistema que pretendia ser socialista. E isso não poderia, né? Aliás, nada disso aqui poderia, né? Utilização de trabalho escravo. Enfim. Voltando aqui, pessoal. Os melhores trabalhadores foram colocados em liberdade após a construção do canal. Cerca de 12.484 prisioneiros foram libertados. Além, eles também receberam medalhas. Houve confraternizações e tal. E aí, a propaganda soviética. O escritor, Maxime Gork, foi escolhido para propagandear ao mundo os feitos da construção do canal. Quando o canal foi finalizado, Gork levou vários escritores, mais ou menos 36 escritores soviéticos, para escrever sobre os feitos tecnológicos do canal. E também, entre aspas aqui, sobre a transformação espiritual dos prisioneiros. O livro fala que não havia tecnologia e que a mão de obra era tosca. Mas, entre aspas aqui, a incansável polícia política soviética triunfou contra todas as previsões. Grande parte do livro se trata de histórias praticamente semi-religiosas e da, entre aspas aqui, reabilitação dos prisioneiros. Outro escritor que exaltou o sistema dos gulags foi Nicolai Pogodin. Ele escreveu uma comédia sobre o canal do Mar Branco e exaltou os prisioneiros comuns, ou seja, os bandidos. A obra não fala dos prisioneiros kulaks, os kulaks conká, que eram os camponeses ricos, e dos prisioneiros políticos, que constituíram um grosso, que constituíram um grosso das pessoas que trabalharam na construção do canal. Por que isso? Porque isso estava pegando mal fora da União Soviética. Então, eles estavam falando que eles estavam recuperando ladrões, enfim, bandidos em geral. Estavam recuperando essas pessoas através do trabalho. Através do trabalho no canal e do trabalho nos gulags. Eles estavam omitindo o grosso dos ex, que eram prisioneiros políticos. Ok? Muito bem, pessoal. No livro, Pogodin fala que, no final, todos os bandidos confessaram seus crimes e trabalharam felizes. Tinha até uma música, pessoal. Olha só. Sim, fui um cruel bandido. Roubava o povo, odiava trabalhar. Minha vida era negra como a noite. Mas então me levaram para o canal. Agora todo o passado parece um pesadelo. É como se eu tivesse renascido. Quero trabalhar e viver e cantar. Então, era um canal, né, pessoal? Um canal redentor, né? Estava fazendo milagre e tal. Enfim, pessoal. Era um canal religioso, né? Digamos assim. Muito bem, pessoal. O livro prometia um final feliz para todos os prisioneiros, bandidos, que se esforçassem, ok? Havia pessoas de esquerda fora da União Soviética que estavam condenando esse tipo de coisa. Condenando os gulags, condenando os trabalhos no canal, enfim. Então, essa propaganda visava atingir essas pessoas, tá? Também havia pessoas na Europa e nos Estados Unidos pedindo boicote de produtos soviéticos, pedindo boicote de madeira soviética, porque boa parte da madeira soviética era retirada de regiões de gulags com a utilização de trabalho escravo. Então, eles estavam pedindo aí o boicote da madeira soviética. Então, a propaganda também visava essas pessoas, ok? E aí, um rapaz polonês, socialista, leu esses livros e se encantou. Falou, nossa, né, eles estão, de fato, recuperando pessoas, né, abre aspas aqui. Eles estão, enfim, trabalhando felizes, né? Então, eu quero conhecer um gulag. O nome dele era Jersey Glicksman. Ele era socialista, né? E aí, ele foi levado para um gulag. E ele viu tudo muito limpo, né, organizado. Ele falou, nossa, esse sistema, de fato, funciona, né? E, inclusive, ele entrevistou um rapaz que tinha sido ladrão e tinha sido recuperado, tá? E estava estudando para ser engenheiro. Então, ele acreditou, de fato, que, né, era um bom sistema. Muito bem, pessoal. Cinco anos depois, Jersey Glicksman se viu a bordo de um trem de vagão de gado. E ele foi levado para um gulag. Gulag muito diferente, né, do que era retratado nas obras do Pogodin e do Gork. Ele sobreviveu e, após a Segunda Guerra Mundial, ele foi solto e fugiu para os Estados Unidos. Parece que o irmão dele tinha sido acusado de traição e aí ele acabou indo, sendo condenado também. Certo? Na atualidade, pessoal, a utilidade econômica desse canal é limitada porque não tem muita profundidade, então não consegue passar embarcações grandes por ali. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero muitíssimo que você tenha gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza, se você não for inscrito, é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você curta. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muitíssimo importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.